Como fazer os técnicos da sua cidade venderem pra você? Não é segredo pra ninguém que esta área, a de concerto de celulares, vem crescendo a cada dia mais. Eu já até fiz piada aqui no canal sobre assistências dentro de padarias ou até do lado e eu fiz essa piada sem nem conhecer uma e depois disso eu cheguei a ver de verdade. E eu sei que isso não é comum só aqui na minha cidade, mas na de você também. Inclusive você que tá assistindo isso aqui tem uma assistência e pode até ser padrão também, né cara? Algum problema, Todd Peek? E isso ocorre por vários motivos. Seja pela facilidade de você entrar na área, seja pelo mar de conhecimentos que você pode ter aqui no YouTube e também por ser uma área que precise de muitos profissionais. Até porque no mundo existem mais celulares do que pessoas. É sem dúvidas o maior problema hoje de alguém. É um celular quebrado, é não ter um celular. Então é por isso que essa área cresceu bastante. E nesse vídeo a gente vai falar sobre diferencial. Como que a sua assistência pode ser diferente no meio de 10 assistências e melhor. Como que a sua assistência pode lucrar com essas 10 assistências. Então depois da vinheta eu vou te contar toda essa situação aqui pra você entender melhor. Mas eu já conto com o seu like. Clica no gostei. E se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Mário Menezes e você está no canal da Compicel. E eu nem quero ficar muito de enrolação porque eu sei que você clicou nesse vídeo pra saber como que você vai estar fazendo isso. E até uma coisa suspeita. Como que esse cara vai me ensinar a ganhar dinheiro com o meu concorrente. Não é tão fácil. Pois o que você vai vender na loja do seu concorrente é a troca de vidros. Mas peraí. Como que eu vou vender a troca de vidros na loja do meu concorrente se ele já troca vidros? Aí é que tá. Eu tenho certeza que na sua cidade não são todas as assistências técnicas que fazem a troca de vidro. E eu também tenho certeza que é uma minoria. Eu tenho algumas aqui e ali que vão fazer serviço. Mas a maioria não faz. O que você pode fazer é oferecer para estes técnicos um serviço terceirizado. E como que funcionaria esse serviço terceirizado? E como que funciona pra alguns que já fazem? Inclusive aqui na loja a gente faz isso com muitas assistências das cidades. Eu não vou dizer todas porque nem todas querem oferecer serviço. Mas a maioria faz com a gente. E vamos lá. Eu vou usar aqui de exemplo alguns preços. Digamos que pra um cliente final você vai cobrar ali pra trocar o vidro de um J8 uns R$180. E pro cliente final você tem que dar garantia de 90 dias. E no nosso caso a gente ainda assegura o cliente de cobrir todos os riscos. Se a tela dele vier a quebrar na máquina, porque pode acontecer, ou em qualquer outro processo, a gente vai repor uma peça da melhor qualidade pro cliente. E isso a gente avisa antes de passar o orçamento. A gente deixa bem explicado que a gente só trabalha assim. E é o que tem dado certo pra gente. Mas no caso de um técnico que queira terceirizar, ele vai oferecer na loja dele este serviço. Vai cobrar o valor de R$180 e vai levar a tela pra você. Ele pode até cobrar outro valor. Mas com você vai ser um pouco diferente. Você não vai dar a garantia pro técnico. Não vai dar seguro durante o serviço. E o valor vai ser bem menor. E geralmente é de R$80 a R$100 ou R$120. Dependendo do modelo do celular. Com este valor menor você ainda lucra bastante. E tem uma certa segurança, porque você não vai ter que dar a garantia para o técnico. E tem muito técnico que oferece nas suas lojas e terceiriza com outras assistências. Isso é até bem comum. Mas tem muitos profissionais que não fazem isso. Que não fazem porque pensam que vão ajudar o seu concorrente. Mas pensa comigo. Se o seu concorrente ficar à vontade, tendo essa segurança e também confiança em você. Se você for um ótimo profissional e perder bem pouquíssimas telas. E ele vai sair ganhando. Até porque ele não precisa comprar máquina. Ele não precisa investir em insumos. Ele não tem que ter dor de cabeça de fazer o processo todo. Ele vai te pagar. E vai oferecer pro cliente um valor. Que geralmente pode ser o dobro. E vai ter o seu lucro. Então pra ele é bom também. E pra você também é bom. Porque você vai ganhar com os clientes da sua cidade. E ainda vai vender o serviço e outras assistências. Indiretamente para os clientes. Claro que você não vai cobrar aquele valor. E não vai ter aquele lucro total. E aí que vai uma dica minha pra você. Pra você começar a vender esse serviço na loja dos outros. É importante que você saiba vender esse serviço na sua loja. Faça sempre uma boa divulgação. Tenha um bom atendimento pelo WhatsApp. E pessoalmente estude o atendimento. Se você puder pagar um curso. Pra quem trabalha com você e faz as vendas. Um curso de vendas. Um curso de falar ao público. Caso o seu funcionário ainda não saiba. É melhor ainda. Porque você sabendo vender para os clientes. Isso vai te ajudar muito mais. E nas redes sociais é importante que você faça postagens. Faça stories. Faça reels. Utilize as ferramentas que as redes sociais lhe proporcionam gratuitamente. E também invista um pouco. Inclusive eu tenho um pack de artes. São 100 artes 100% editáveis. Que você pode editar pelo seu celular. Utilizando o aplicativo do Canva. E calma que por ser no Canva. Não quer dizer que as artes são de baixa qualidade. Ou não são profissionais. Pelo contrário. Eu trabalho alguns anos nessa área. E garanto que a qualidade é excelente. E você pode conferir clicando no link abaixo. Você vai para o meu site. Vai entender melhor sobre o pack. E depois disso vai clicar no link. E vai falar com a vendedora. Ela pode tirar algumas dúvidas suas. E você pode estar adquirindo o pack. E investir na divulgação da sua loja. Porque como eu disse. É importante que você saiba vender produto. Para os seus clientes. Porque para clientes. Você vai lucrar bem mais. A segurança não é só com aquele. Que você tem que dar a garantia. Até porque. Mesmo você tendo que dar a garantia. Para os clientes. Eu garanto que vão ser bem pouquíssimos. Os casos. De um cliente voltar. Que é uma garantia de verdade. Até porque ele pode pressionar. Identificar. E não tem como você provar. Que foi uma pressão. Então você vai ter que dar a garantia. Mas se trincar. Perdeu a garantia. E o que pode acontecer. Justamente para poder voltar. Seria trincar. Porque a tela que você recuperou. Vai ser uma original. E as originais são bem mais resistentes. E isso não é só com a troca de vidros. Você também pode terceirizar. Reparos de placas. Desbloqueios. Caso você tenha um maquinário certo. Que é uma box. Ou assinaturas. De programas de computador. Você pode terceirizar. Vários serviços. Que são mais avançados. Para aquelas assistências. Que não tem ainda. Os equipamentos certos. E se você é técnico. De uma assistência. Que ainda não tem os equipamentos. Você pode usufruir disso. Terceirizando. Tendo o seu lucro. E reinvestindo. Eu garanto que esse pensamento aqui. Se você receber ele. E aplicar. Na sua assistência. No seu negócio. Você pode crescer. Dessas duas maneiras. Tanto sendo. A assistência que terceiriza. Para você ir reinvestindo. E já oferecer esse serviço. Na sua loja. Quanto você. Quanto você. Que é a pessoa que é bem capacitada. E vende. De todos os lados. Tanto para clientes. Quanto para os técnicos. Da sua cidade. E aí. Gostou desse vídeo. Eu espero que sim. E se você gostou. Não esqueça de avaliar. Por favor. Clique no gostei. Se você gostou desse vídeo. Se você não gostou. Clique no dislike. Mas comente aqui. O que você achou ruim. Desta dica. Para que a gente possa melhorar. Aqui no canal. Mais e mais. Obrigado por ter assistido. Esse vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Se você é dono de assistência técnica. Você tem que ver isso. Sabia que você pode estar perdendo dinheiro. Por não divulgar corretamente o seu serviço. E nós temos a solução para você. Um pack com 100 artes incríveis. Que você pode editar pelo celular. Deixando com as cores da sua loja. Logotipo e número. Por apenas 30 reais. Este pack se torna seu. E junto com ele. Você ainda recebe 5 aulas de como editar. Não perca mais tempo. E invista hoje mesmo na divulgação do seu negócio. Clique em saiba mais.